É evidente que o que nos move são as vitórias. O que nós pretendemos é ter um bom resultado no Benfica. Agora, também estamos conscientes das grandes dificuldades que vamos encontrar. O Benfica é realmente uma equipa composta com excelentes executantes. É um candidato ao título. Sabemos que vamos ter muitas dificuldades em muitos momentos de jogo, mas também temos que estar precavidos e preparados para essas mesmas dificuldades. Eu acho que se nós estivermos ao nível que eu penso que temos estado, nomeadamente, nos últimos jogos, tornaremos mais complexa e mais difícil, com certeza, a tarefa do nosso adversário. Estamos preparados para um jogo difícil. Estamos preparados para tentarmos fazer um jogo positivo. E é verdade que ambicionámos trazer pontos, nomeadamente, do estado à luz. Para isso, temos que ter uma concentração, uma entrega, uma disciplina tática muito, muito forte, porque sabemos que o Benfica tem jogadores muito fortes, não só de um para um. Tem jogadores que criam muitos desequilíbrios. E, portanto, a nossa preparação e o nosso conhecimento vai ser uma base muito grande para ter ou não sucesso. Nós temos que estar preparados para quê? Para contrariar esse mesmo poderio, essa forma de pensar e exibir aquilo que eu acho que está ao nosso alcance. Se o conseguimos fazer, o que é que acontece? Acontece aquilo que acontece com todos os adversários. Não há adversários invencíveis. Não há adversários que mentalmente sejam superiores, possamos dizer, em relação aos meus atletas. E, portanto, quando assim é, com certeza que iremos contrariar esse poderio do Benfica. E, portanto, quando assim é, com certeza que o Benfica é um atleta do Benfica.